Fala rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hamburguer Perfeito e hoje estamos aqui em Santana pra mostrar a Burger Lab. A Burger Lab é uma hamburgueria mais ou menos clássica aqui em São Paulo, tem lá os seus seis anos de história, mas ela tá totalmente renovada, vamos ver como é que ficou, bora! Fala rapaziada, já estou aqui com o meu amigo Mestre Jorge Borato, sempre uma honra, a honra é minha, invadir a Burger Lab, o prazer é meu, uma das hamburguerias que, eu falei isso pra você né? O que? Burger Lab foi um dos lugares que eu realmente descobri o que que era um bom hambúrguer, lá em 2013, você lembra? Lembro, 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 lembro. Os caras sempre fizeram um bom hambúrguer, uma casa sensacional, Jorge Borato, idealizador do rolê todo, Mestre, o que que você vai fazer pra gente hoje? Hoje eu vou inventar uma moda, nem eu sei direito que eu vou fazer, mas eu... Tinha que ser, né? Tinha que ser! Eu tô testando uma técnica nova de grelhar os burgers, eu vou também como... assim, eu nunca fiz, né? Eu tô... tudo que eu vou fazer hoje, cara, é ao vivo e vamos ver o que vai acontecer. Mete broca! Eu vou pincelar o pão na manteiga, né? Vamos passar pão na manteiga e vou jogar um pouco de maple syrup pra ele caramelizar. lá, lá. Vou fazer o hambúrguer nessa... nessa invenção aí, nessa vibe que fica bem legal. Eu fiz uma vez só e é legal. Depois eu vou cobrir ele com uma panceta, um queijo mineiro e uma cebola roxa com um toque de... Cebola caramelizada com um toquezinho de canela, acho que vai ficar foda, hein? Cebola caramelizada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que é esse negócio. Quer entrar naquele assunto lá de merda? Aquela bosta, hein? Puta que... Vamos falar agora. O cebola com açúcar ou sem açúcar, hein? Aqui, China, aqui eu faço com açúcar. Chupa! Se você quiser ficar amargando 5 horas pra caramelizar uma cebola, você fica pau no cu. Eu gosto sem, mas tudo bem, vamos embora. Toda-se. Esse é o blend da casa. É, esse é o blend da casa. Então você fez uma pelota e é isso. Uma pelota e é isso. O pessoal vai pensar, pô, ele fez uma bola, vai fazer um smash. Não, vamos ver, vamos ver como ele vai ficar. É uma coisa que o Jorge tá inventando. Aquela, ui, meteu maple syrup no pão. Sem dó. Nem piedade. Pãozinho australiano, vai dar aquela esquentada. Mestre, que blend você tá usando aí? Então a ideia é ele fazer, ele deixar, fazer uma crosta em cima, embaixo. É, só que no final ele dá uma textura diferente, ele fica diferente. Entendi. E qual blend você tá usando aí? Eu tô usando costela, peito e acento. Belo blend. Belo blend. Olha lá, chapeou. Agora vai esperar de novo ali. Sensacional. Deixa ele aí. Ok. Tô curioso com isso aqui, hein? Conforme manda, ô figurino. Você botou o salzinho já ou não? Ainda não? Não. É estratégico, é estratégico. É, você vai ver onde é que eu vou colocar o sal. O cara tá tudo montado aqui, ó. Tá tudo montado. A bolinha tá lá, bonitinha. Blendzão. Quantos gramas tem aí? Aqui, 100. 100 gramas? Ah, não, 120. 120 gramas. Tá bom. Olha o que ele tá fazendo. Tá vendo que ele já fez uma... Crosta de um lado, crosta do outro. Isso aí, normalmente, na carne, quando você faz um steakzão mais grosso... É meio que isso. Você vai passando. É meio que isso. Jorge, pra quem não sabe, é um verdadeiro monstro das carnes. Né não, mestre? Caralho. Sei lá, meu. Você está falando. É verdadeiro monstro das carnes, das churrascadas. O cara faz... O hambúrguer é só uma faceta. Ah, agora estamos fazendo a BBQ, né? BBQ Farm. Ah, é? Vai ter mais uma empreitada aí. Na Montes Pinheiros, que é uma... É uma steak smokehouse. Então, a gente vai trazer uma tábua de depumados. Mas nada do que a gente tá vendo por aí, entendeu? Entendi. Bricepite e outras coisas, pra mim, já deu. É uma tendência legal. É, mas eu vou trazer outros produtos depumados. É, eu nunca espero nada muito comum na sua parte. E vão ter alguns drinks depumados bem legais. Uma pergunta. Vai ter hambúrguer? Vai ter um hambúrguer. Ah, é, é, é. E vai ser foda. E vai ser foda. Vamos retomar o primeiro lugar. Eu quero ver esse hambúrguer da BBQ, cara. Eu quero ver. Ó. Tá bom, você tá fazendo uma pelota de hambúrguer. É. Tá vendo? Ó, você tá vendo que ali dentro, ele ainda tá bem mal passado, né? Sim, sim. Claro, ele já é denso, né? Ele é grosso. É, é. Tá bem mal passado. Tá só fazendo aquela crostoila externa. Agora, depois que ele já ficou bonitinho... Ah, olha lá. Aí temos a surpresa. Depois que ele fez a crosta, esmechou. Sal. Ok. Pancheta. Duas rodelas da pancheta. Cebola caramelizada com açúcar. E canela. E canela. E pau no cu. E pau no cu. Essa é uma discussão tola. Tem uma galera que comenta, às vezes, Ah, que bosta esse negócio da cebola. Aquela caramelizada. Tem galera que fala, Pô, mas você não perguntou. Então, mano, por isso que é legal. Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É essa polêmica bem... É uma zoeira. Receita é receita. Tem gente que fica brava. Deixa o cara por, claro que eu deixo, mano. Cada um faz como quiser. Quem que vai impedir quem de pôr tirar? É, pode ser que pariu. Posso falar? De vez em quando eu faço sem. Ah, por isso quando ele faz certo. Digo assim, tô em casa. É, por isso quando ele faz certo. Não é de vez em quando ele faz certo. É zoeira, galera. Cada um faz o jeito que quiser. Tá tudo bem, pá. Beleza? Ele não vai ficar muito tempo, tá? Tá bom. Que eu gosto de mal passado. E aqui. Como é que vai ser o nome desse hambúrguer? Cara, eu convido você a morder e dar o nome. Tá bom. Agora? Porra. Imediatamente. Sem mais delongas, eu vou provar direto da chapa. Quer esperar um pouquinho porque tá quente? Que coritinha, rapaz. Ó, ó a textura. Ó que coisa bonita, cara. Mordidas ao vivo. É louco? Hã? Hum? Que? Hum? Hum? Hã? Sentiu? É louco? É louco, não é? O que que é? Tem um minutinho. Cara, é meu. Eu não... É isso. Ó, da outra vez que eu gravei com você. Olha só o ponto, hein? Suculentasso no ponto, certinho. 120 gramas. Você lembra aquele... Aquela vez que a gente gravou que eu fiz aquele hambúrguer de porco? Porco preto. Uhum. Cara, tinha sido a primeira vez que eu tinha feito. Pra vocês. E eu tô fazendo a primeira vez esse sanduíche. Você viu que eu abri o queijo aqui na tua frente? Hã? Mestre, então tem que estar no cardápio isso aí. Ué. É, a gente tá testando. Tem que estar. A gente tá testando. E essa... Tá realmente incrível. E essa técnica nova que eu tô bolando aí, deixa uma coisa diferente. Ele é um smash tardio. Técnica do smash tardio. Lente smash. Lente smash. O cara é marqueteiro. Mestre, vamos trocar uma ideia sobre a loja? Tá incrível isso aqui. Tá foda. Parabéns. É nóis. Então galera, vamos trocar uma ideia sobre a Burger Lab? O que tá acontecendo? Pra onde vai? De onde veio? Como é que é? Bora. Experimenta. Você viu que a cebola... A canela? Que dá esse toque totalmente diferente. Você viu que a cebola tem açúcar? Sim, sim, sim. Mas... E aí você vai perguntar, mas quanto de açúcar? Cara... É o toque. É o mínimo. É só pra realmente ela... Mas o... A pegada foi a canela. Caramelizar, entendeu? Entendeu? É só pra ela dar aquela... Não é lotar açúcar pra caralho e fazer, meu... Uma... Sei lá o quê. Pô, rapaziada, como a gente já comeu um hambúrguer, não deu pra segurar aqui? Três mordidas, né? Fabrício é foda. É teu, é teu. Mordidas ao vivo. Isso é muito bom, cara. Gostou dessa, velho? Isso é muito foda, cara. Foi da hora. Um dia eu vou morder um hambúrguer e vou gravar mordidas ao vivo. Eu ainda não sei se... Não, eu não tive essa ideia. Caraca. Fazer um brinde. Vamos lá, um brinde. Aí, ó. Rapaz, tá... Nossa. Não, mas deve ser o redondo, hein? É. É uma IPA isso aqui, né? É. É. É uma IPA com hambúrguer não tem pra ninguém, né? Boa. Colorado, IPA com hambúrguer é feito um pro outro. Foi. É foda. Com certeza. Mestre. Diga. A gente conhece a Burger Lab Experience desde 2013. Sim. Foi quando nasceu lá no Parambi. Exato. Que revolucionou. Não lembra que tinha o Burger Star, que era... Sim. Aquela coisa toda, hambúrguer com... Fagará e tal. Trufa, o caralho. Exato. E, mano, saiu no mundo inteiro. Sim. Eu achava incrível aquele hambúrguer. Aí a Burger Lab foi passando o tempo, o negócio, o mercado foi mudando e hoje a Burger Lab tá numa nova fase. Aham. Marca nova, identidade nova. Como é que foi essa história? É, na verdade, a gente cresceu demais, né? De 2013 pra 2015, a gente saiu de uma pra 15 lojas. Caraca. E a marca ganhou, né? É. A Burger Lab, mas todo mundo sabia, todo mundo... Aí a gente teve, obviamente, é... A gente abriu lojas em shopping, lojas de rua, aí acabou que veio crise, teve concorrência também, aumentou bastante, tudo mais. É uma rede franqueada, alguns franqueados não seguraram a onda e as lojas do shopping a gente acabou fechando. Eu sempre falava assim, mas você quer o Burger Lab Experience? Vai, mas vai no Panambi. Ali eu sei que não vai ter problema. A gente passou por, né, problema natural de crescimento muito rápido e agora a gente remodelou, estamos remodelando todas as lojas, as lojas novas já são nesse modelo novo, que é a que você tá aqui, essa é de Santana. Marca nova, deixa eu pegar aqui, ó. Marca nova. Marca nova o quê? Já tem quanto tempo essa marca? Não tem um ano? É, não, seis meses, né, o primeiro lançamento. Marca nova tirou o Experience, né? Isso, agora a gente... Só o Burger Lab. Só o Burger Lab, que já tem que ser uma Experience, né, na Burger Lab. Boa, boa. Entendeu? Não precisa mais dessa palavra. E tá muito legal que eu conheci já a casa de Perdizes, eu conheci essa daqui, acho que foram essas duas, a de Perdizes e a aqui de Santana. Isso. Aí tem Belo Horizonte nesse modelo também, que tá bombando, e aliás, você deveria ir lá ver, tá todo mundo falando que, porra, melhor hambúrguer de BH, foda. Mas o que eu achei mais legal é que realmente criou uma identidade muito forte agora. É. Não que não tivesse, mas hoje, eu entrei aqui, olhei pela rua quando eu passei de carro, falei, olha o Burger Lab, porque tá... Você já tinha me falado isso quando você foi em Perdizes. Eu lembro disso. A identidade tá muito legal, e você sentiu essa necessidade de, mano, como é que foi? É, porque aí tem que unificar o negócio, os cardápios, né, as lojas têm agora um nome só, então essa retomada da marca que a gente tá fazendo, né, então a gente tá com duas obras, em Pinheiros, que é uma flagship, ali vai estourar, e tamo também em Chapecó. Em Chapecó. Um dos melhores lugares lá de Chapecó. Quantas unidades hoje em operação, porra, galera? 10. 10? Em São Paulo, agora... E tem outras duas que eu ainda não posso falar, mas que tão chegando também. Ah, é aqui. Em breve, em breve. Aí a gente faz uma outra matéria, uma outra invasão, tudo mais. Tá bom, tá bom, é justo. Mas eu senti que o hambúrguer também passou por esse caminho. É, porque uma coisa sempre puxa a outra, né? Cresce demais, aí tem problema operacional, que também impacta no produto, né? Então agora a gente... Agora tá de novo... Esse hambúrguer que eu comi hoje, que é o blend que vocês usam aqui. É espetacular, espetacular. É normal, é muito bom. Pãozinho no esquema, tudo maravilhoso. A burger laga, a gente tá falando aqui da burger laga, mas o Jorge tem várias coisinhas rolando, hein? Sim. Coisinha naquelas, né? BBQ Farm. BBQ Farm, que é uma steak house. Acho que também vem pra mudar um pouco o conceito, assim, do que a gente tá vendo no mercado. É um cardápio totalmente independente e modular. As carnes realmente estão sendo escolhidas a dedo. Cada corte é o melhor produtor, vai me mandar o seu melhor corte. Então, tô esperando pra ver o hambúrguer que você vai fazer lá. Vai ser embaçado. E vai ter um hambúrguer lá. Vai ter um hambúrguer lá. Dá uma prévia pra gente? Não vai ser. Sabe por que eu não dou? Eu vou te falar. Outro dia é bom. Quem assistir e é o cara que fez o que eu vou falar aqui, sabe quem é, pra quem que eu tô falando. Meu Deus do céu. No nosso máfia lá, eu mandei. Você lembra que eu mandei o cardápio da BBQ Farm? Mandei. Pessoal lá, ó. Toma aí. O que que vocês acham? Opinião aqui. Vocês são pessoas, né? Que porra. E aí tem lá o meu hambúrguer, né? O carinha não teve a pachorra de colocar um elemento meu que é... Ah, no dele antes. TMC. É o pau no cu. Entendeu? E essas lojas da Burger Lab, são lojas que tem um custo de implantação e operacional muito mais baixo. Ah, é? É. Então... Então... Já tem projetinho pronto também, né? Já, tá tudo pronto. De decoração, de identidade, só. Então você quer abrir uma hamburgueria, ter resultado bom, pode falar comigo. É isso aí, eu vou fazer um curso na The Burger Store que ajuda também. Bom. Mestre, muito obrigado mais uma vez, como sempre, é uma honra. Pra mim também. Poder invadir essa hamburgueria que realmente mora no meu coração. Pra mim também, você também. Muito obrigado. Você sabe disso. Valeu. Burger Lab tá no Instagram, né? Rede Burger Lab. Rede Burger Lab. E aí lá você consegue ver todas as unidades. Lá consegue ver. Facebook. É isso aí, galera. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. E até a próxima invasão. Valeu.